E então você está em busca de um novo pet e pensou no Chesapeake Bay Retriever como uma opção? Essa raça com um nome difícil, mas que possui uma personalidade incrível. Quer saber tudo a respeito desse cão amável e inteligente? Então fica aqui e assista esse vídeo até o final. Se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Paula Silveira, eu sou médica veterinária e esse é o espaço que eu criei para te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pets. Não deixe de se inscrever para receber vídeos novos de segunda a sexta-feira, às 18h. O Chesapeake Bay Retriever, carinhosamente apelidado de Tissi, é um cão muito conhecido por suas habilidades em atividades aquáticas e também caça. Esse cão é inteligente, corajoso e leal. Tendem a ser protetores com sua família, mas muito gentis com as crianças e outros animais de estimação, incluindo outros cães e também os gatos. São muito conhecidos como pets devotos. São excelentes nadadores e adoram água. São fortes e conseguem nadar bem, inclusive contra fortes correntezas. Esse cão é inteligente e altamente treinável, já que adora agradar o seu dono. Se você pensa na possibilidade de ter um cão dessa raça em casa, é importante que você saiba da necessidade de atividades físicas diárias desse cachorro, já que eles têm muita energia e muita necessidade de gasto energético. O Tissi é uma raça que teve sua origem nos Estados Unidos, mais especificamente na Baía de Chesapeake, e é daí que o seu nome veio. A raça surgiu por volta do século XIX, quando dois cães da raça Terra Nova foram resgatados de um naufrágio próximo a essa baía. Esses cães foram cruzados com cães de caça que já viviam no local. Cães esses que provavelmente eram o Curly Coated Retriever, Flat Coated Retriever e o Irish Water Spaniel. E o grande objetivo era conseguir uma raça caçadora com capacidade de suportar as condições difíceis do local, como a água fria e a correnteza forte. Com o tempo, a raça foi aprimorada, se tornando um excelente cão de companhia, esportes e caça. Devido a isso, sua popularidade aumentou muito na região, e posteriormente, em 1885, eles foram reconhecidos pela AKC, e desde então, vem sendo apreciados e valorizados principalmente pelos norte-americanos. O Tissi é um cachorro de porte médio a grande, podendo chegar a alcançar os 66 cm de cernelha e média de 35 kg de peso. É um cão de estrutura física poderosa e musculosa, e com aparência robusta. Possui peito largo, o que o permite a ser um nadador excelente. Sua cabeça é larga e arredondada, e o seu focinho é médio. Sua trufa, o nariz, é geralmente marrom e é grande e definido. Possui uma pelagem dupla, densa e resistente à água. Seu subpelo é macio e espesso, e o pelo de cobertura pode ser liso ou ondulado. As cores mais comuns são o marrom, o ruão e o sede. O Tissi é um cão muito inteligente e determinado. Aprende rápido as solicitações de sua família, e possui um forte instinto de trabalho. Além de estarem sempre bem dispostos a agradar os seus donos. Eles são inclusive muito conhecidos por isso, por serem leais e por criarem fortes laços com seus tutores, e estão sempre preparados para cuidar e proteger a sua família. Por isso, são bons cães de guarda também, embora essa não seja a sua função principal. É um cão muito ativo e bem disposto, por isso ele precisa de dedicação do seu tutor e manter atividades físicas diariamente para a manutenção da sua saúde e também da felicidade desse cão. Geralmente, os Tissis são cães amigáveis e tranquilos com outras pessoas e outros animais de estimação. Claro que isso requer uma socialização adequada e o cão não pode se sentir ameaçado. A higiene é uma parte essencial para a manutenção da saúde de um Tissis. Banhos deverão ser periódicos e de preferência com sabão ou shampoo neutro, para evitar lesões de pele. É importante aparar as unhas sempre que necessário. Limpeza de olhos e ouvidos semanais são essenciais. A escovação da telagem deve ser feita algumas vezes por semana. Como qualquer raça de cachorro, os Tissis também possuem algumas doenças mais comuns que são compatíveis com o seu porte físico e a sua hereditariedade. Como a displasia de quadril e cotovelo, a atrofia progressiva de retina e as dermatites alérgicas. O filhote de Tissi é bem brincalhão, atento, inteligente e curioso. Ele é um filhote atrapalhado devido ao seu crescimento muito rápido. É um excelente companheiro para as crianças. A sua socialização deve ser feita o mais cedo possível para que esse cão cresça feliz e equilibrado. Bom pessoal, então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Conta para mim nos comentários o que você achou do Tissi e se você teria um desse em casa. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.